Música Perfil de Comércio Exterior de Roraima De acordo com o ComexStat, Portal de Acesso de Estatística de Comércio Exterior do Brasil, o estado de Roraima está no 24º lugar no ranking de exportações de janeiro a agosto de 2021, estando uma posição abaixo do Distrito Federal e uma posição acima do estado da Paraíba. Analisando no contexto brasileiro, apesar de Roraima ter arrecadado mais de 159 milhões de dólares no período de janeiro a agosto de 2021, possui uma participação bem pequena de apenas 0,0085% nas exportações do Brasil. No ranking de importações, o estado de Roraima está no 26º lugar, estando uma posição abaixo do Sergipe e uma posição acima do Acre. Nas importações, Roraima arrecadou em média apenas 15 milhões e 700 mil dólares, totalizando uma participação de apenas 0,011% nas importações do Brasil. O principal país parceiro comercial nas exportações de Roraima é a Venezuela, com uma participação de 96,2% e um valor FOB de 153 milhões de dólares. Os principais produtos exportados por Roraima no período de janeiro a agosto de 2021 são do segmento da indústria de transformação e agropecuária. Os principais produtos exportados do setor da indústria de transformação são Os principais produtos exportados da agropecuária são milho não moído, exceto milho doce, com 46% e produtos hortícolas frescos ou refrigerados, com 46%. Os principais países parceiros comerciais nas importações de Roraima são Argentina, com participação de 26,3% e valor FOB de 4 milhões e 130 mil dólares. China, com participação de 24,7%, valor FOB de 3 milhões e 880 mil dólares. Israel, com participação de 15,1% e valor FOB de 2 milhões e 370 mil dólares. Principais produtos importados no setor da indústria de transformação Adubos ou fertilizantes químicos, exceto fertilizantes brutos, 28%, Aquecimento e resfriamento de equipamentos e suas partes, 22%, Pneus de borrachas, bandas de rodagem intercambiáveis, flaps e câmaras de ar para rodas, 11%. Principais produtos importados da agropecuária Sementes oleaginosas de copra ou linhaça, 100%. Recorde de exportações em Roraima Em maio de 2021, as exportações de Roraima passaram por um grande avanço, batendo seu recorde de exportações. Nota-se no gráfico a grande evolução do FOB desde 1997. Esse recorde de exportações deve-se principalmente às exportações de produtos alimentícios, como linguiças, margarina, óleo de soja, farinhas, arroz, bolachas e entre outros. Já nas importações de maio, o valor arrecadado foi de apenas 846.600 em mercadorias, ou seja, 2 milhões a menos comparado a maio de 2020. E os principais produtos foram os contadores de líquidos, disjuntores, peças e acessórios de motos e pneus. As exportações de Roraima no setor da indústria extrativista têm apenas 0,077% de participação, tendo US$ 123 mil. 68% dos produtos são pedra, areia e cascalho, e 31% são outros materiais em bruto. Crescimento dos setores nas exportações Até a primeira semana de setembro de 2021, a agropecuária cresceu 21,5%, que somou a 0,61 bilhões de dólares. A indústria extrativa cresceu 47,9% e chegou a mais de 1 bilhão de dólares. E a indústria de transformação cresceu 47,9% e alcançou mais de 2 bilhões de dólares. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações. Crescimento dos setores nas importações Até a primeira semana de setembro de 2021, a agropecuária cresceu 35,5% e somou a 0,06 bilhões de dólares. A indústria extrativa cresceu mais de 299%, chegando a 0,22 bilhões de dólares. E a indústria de transformação cresceu 55%, alcançando 2,7 bilhões de dólares. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.